Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo daqui da nossa série de Minecraft. E galera, é o seguinte, hoje o episódio é um pouco diferente. Hoje a gente não vai ter nenhuma construção nova, porque simplesmente, olha aqui, já estamos aqui dentro do mapa, eu tô sentindo falta de uma companhia, exatamente. Tô sentindo falta de uma companhia pra gente aqui, a gente tá muito vazio, quer dizer, tem companhia, né? Também eu não posso desfazer do nosso cavalinho, do nosso cinzento, não é cinzento? E das nossas vaquinhas, que daqui a pouco vão me fornecer couro e carne. Não estou desfazendo deles, lógico que não. Inclusive aqui eu tô com medo de nascer bicho, porque agora vai ficar de noite, vai começar a nascer bicho. O que que eu vou fazer hoje? Eu vou começar já tirando essas tochas. Vou tirar essas tochas por quê? Eu vou explicar pra vocês o que que vai acontecer. Nesse episódio eu vou atrás de um cachorro. Eu preciso de um animalzinho de estimação, preciso de alguém pra acompanhar a gente nessa nossa saga Minecraft, Nesse nosso série de Minecraft, todos os lugares que a gente for, entendeu? Eu preciso de um animalzinho. Pra quem não sabe, no meu primeiro episódio dessa série de Minecraft, a gente até tinha um cachorrinho. Só que ele não durou nenhum episódio, porque ele morreu, gente. Infelizmente, aconteceu. Eu não lembro como foi, mas foi em off. Quando eu tava procurando uma praia pra fazer nossa casa, ele acabou indo embora, entendeu? Então, assim, eu quero muito ter ele de volta, trazer ele de volta. Então, vamos lá. Ó, já tá começando a nascer os bichos ali, ó. Ó o Creeper. Ó o Creeper ali já. Fala, Creeperzão. Bom demais? Ele não me viu ainda, meu Deus. Olha lá, ó, já tem um zumbi ali também, que já tava vindo, inclusive, pra me pegar. Mas o foco agora são os esqueletos. Inclusive, deixa eu ver se eu já tenho osso. Porque se eu já tiver osso aqui, já dá pra gente... Ah, galera, já tem osso pra caramba aqui. Eu não preciso esperar nascer esqueleto. Já temos bastante osso. Inclusive, deixa eu guardar um pouco dessas tralhas que a gente tá aqui. Que são coisas um pouco inúteis, né? Que estão aqui no nosso inventário. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos só fazer agora... Pera, eu acho que é aqui mesmo. Vamos só fazer agora um machado, né? Porque tá faltando machada aqui. Ah, não. Sério que eu tô sem ferro, velho? Meu Deus, eu tô sem ferro, galera. Será que eu vou ficar gastando essas coisas espada de diamante? Picareta de diamante? Acho que não vale a pena não, né? Tem uma espada de ferro aqui. Vou deixar minha espada de diamante quietinha aqui dentro. Posso pegar, na verdade, um arco flecha. Com algumas flechas que eu tenho aqui também, né? Pra gente ficar um pouco mais protegido. Poder atirar de longe também. Sei lá, fazer pelo menos um machadinho de pedra, né? Só pra gente ter um machado. Porque quando tem madeira, essas coisas, é legal quebrar com o machado. Fazer uma picareta de pedra também. Pra eu não ficar usando essa picareta de diamante, tá, galera? Eu acho que vai ser bem útil. Inclusive, eu vou até guardar essa picareta de diamante pra gente não morrer e perder ela de qualquer jeito, né? Vamos agora em busca do nosso louco. Eita, eu esqueci de fazer uma coisa. Um barco. Eu preciso fazer um barco pra gente poder ir, porque o nosso barco, eu não sei aonde ele foi parar. Ele desapareceu. Vamos dormir aqui também, que agora vai começar a nossa saga em busca do nosso cachorrinho. Olha isso! Olha o tanto de mob que tá queimando. Caraca, galera. Eita, o Luiz querido já vai começar a atirar ali, ó. Atirou no zumbi. O zumbi já vai pra cima dele. Eu já vou acertar aqui, ó. Que aí eu ganho pelo menos alguns, tá vendo? E experiência. Beleza. Vamos embora voltar aqui pra gente pegar nosso lobo, ó. Coloquei o barco. E vamos em busca do nosso lobinho. Eu vou vir pra cá, porque pra cá eu imagino que tenha mais lobos. Meu Deus, o mapa tá demorando pra carregar, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que pra achar lobos, tem que ser naquelas florestas que são mais de pinheiro, né? E essas coisas. Eu acho. Eu não tenho certeza, não. Se for, eu acho que não vai ser uma boa ideia, não. Porque eu não faço ideia de onde que tem essa floresta. Sério, não faço ideia. Inclusive, vou deixar meu barquinho aqui pra quando a gente precisar voltar. Vamos lá, então, galera, ó. Procurar aqui, de boa, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, manso como ganso, um lobo. Exatamente, procurar um lobo. Temos galinhas, temos ovelhas e galinha. Eu queria uma galinha depois e ir lá pra casa, porque galinha dá pena. E pena é legal pra fazer flecha. Se bem que o ideal seria eu ter um arco com infinity, né? Infinidade, porque a infinidade eu preciso de uma flecha só pra ter flecha pra sempre. Tá, eu não sei aonde que eu acho o lobo mais fácil. Temos aqui uma área plana e vasta, cheia de animais. Mas, pelo visto, não temos nenhum lobinho. Olha lá, só temos ovelhas, cavalos. Inclusive, eu poderia ter vindo com o meu cavalo, né? Só que o pior é que eu não consigo trazer ele rápido, porque ele tem que passar pelo mar. Infelizmente, ele não passa pelo mar tão rápido, ele demora muito. Então, eu tive que vir. Olha, caraca, tá pegando fogo ali por causa da lava. Olha que legal, deixa eu ir lá ver. Ah, eu tenho que descer sem cair, beleza. Parkour, parkour, tudududu, caído, beleza. Vamos lá, vamos lá, que deve ter lobo por ali. Vocês sabem, galera, onde que eu acho o lobo fácil? Comenta aí pra mim, porque eu preciso achar um lobo. É só um... Se eu tivesse mais de um, imagina se eu tivesse vários lobos pra me seguir pras aventuras. Nossa, ia ser top, hein? Ia ser top demais. Eu ter uma família de lobos, imagina? Caraca. Tá, não tô encontrando lobo nenhum. E isso é um problema, porque eu tô já ficando bem longe de casa. Eu não queria afastar tanto assim de casa, porque eu fico com medo de não conseguir voltar. Eita, caí lindado. Tá, nossa senhora, isso aqui é uma floresta de árvores brancas? Caraca, olha isso, galera. Uma abelha. Onde é a sua casa, abelha? Onde é a sua colmeia? Eu preciso de uma colmeia, mas igual vocês falaram nos comentários, pra gente pegar uma colmeia dessa, a gente precisa de uma picareta com cíclo dote, não é? Que é toque suave. E eu não tenho nada com toque suave. Então, infelizmente, vai ter que ficar aí a colmeia. Mas deve ser útil, né? A colmeia. A gente deve conseguir fazer várias coisas. Me fala aí nos comentários também algumas coisas que a gente consegue fazer com colmeia, galera. Porque eu tô com vontade de pegar uma colmeia pra gente. A gente tem uma criação de abelhas na nossa casa. Não dentro, né? A gente vai fazer depois um viveiro e tudo mais. Isso é um lobo que eu vi aqui do lado? Não foi um lobo, não. Tudo bem. Porco! Oi, porco! Eita! Eu fui imitar o porco e tossi. Você come cenoura? Aí ele come cenoura. Caraca, ele tá sendo atraído pela cenoura. Caraca! Eu queria ter uma cela e uma vara de pesca, que aí eu ia fazer o porco virar tipo o meu cavalo. Porque tem como fazer isso, não tá, hein? Vocês me falaram isso nos comentários também uma vez. Tá. Eu acho que eu tô indo bastante, assim, distante, né? Tô indo pra lugares aqui que eu não faço a menor ideia como que volta depois. Mas tudo bem, vamos lá. Depois que eu voltar, eu vou só ir pra trás. Não quero ficar muito mudando de direção, não. Pra eu não me perder, mas vamos lá. Vamos atrás desse lobo aqui. Lobo! Lobinho! Olha, gente, tem bastante galinha. Será que eu chamo assim? Não, eu não vou levar essas galinhas, não, porque tá longe pra caramba. Eu vou só pegar a carninha delas. Desculpa, galinha. Desculpa, 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 desculpa. Eu não quero olhar. Não quero olhar, não quero olhar. Eu não vou olhar. Vou pegar você sem olhar. Pera. Sem olhar. Apareceu uma carne aí na minha frente. Eu não vi nada, não fiz nada. Tá? Vamos continuar andando aqui? Tá difícil de achar esse lobo. Sinceramente, tá muito difícil de achar um lobo. Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer pra encontrar um lobo. Será que eu consigo spawnar algum lobo? Tipo assim... Porque se eu não me engano, tem como fazer uns goblins de ferro, não tem? Eu vi em alguns vídeos que a galera faz uns goblins de ferro pra proteger a casa. Vocês acham que vale a pena eu fazer? Eu juntar ferro o suficiente pra eu fazer alguns goblins de ferro, que são alguns ogros de ferro que vão simplesmente salvar a gente caso apareça algum bicho, algum mob? Eu acho que vale, hein? É tipo um guarda-costas, é tipo um segurança. Tá, vamos lá. Temos aqui um precipício. Eu acho que a gente já chegou no final da ilha e eu não achei lobo nenhum. Quer saber? Eu vou voltar. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar um pouquinho mais pra cá, ó. Que pode ser que a gente encontre um lobo nessas outras bandas aqui. Beleza, galera, ó. Tá, vamos continuar aqui. Aqui tem um rio. Eu acho que eu tô perdido. Eu não sei. Um lobo! Um lobo! Pera, um lobo. Ai, meu Deus, tem mais de um. Tem mais de um lobo ali. Meu Deus, achei. Encontrei. Caraca, que tanto de lobo! Caraca, tá, tá, tá. Deixa eu tentar pegar o primeiro. Deixa eu tentar pegar o primeiro. Oi, tudo bem? Oi? Oi, Letícia? Peguei! Peguei o primeiro. Calma, eu acho que eu consigo pegar outros, ó. Ó, eu tenho muito osso. Caraca, dois lobos! Mais um, mais um. Quatro! Quer dizer, três. Que conta foi essa? Tinha um outro que tava andando por aqui, ó. Onde que ele tá? Olha lá. Aí, Lely. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho mais osso. Vem cá. Os outros tão me seguindo? Tão, tão me seguindo, tão me seguindo. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita! Ai, que susto. Achei que tinha nascido mais. Mas não, são os meus. Eles só teleportaram. Caraca, quatro lobos, galera. Quatro! Olha isso. Quatro lobos. Parece que eles tão com raiva vindo pra cima de mim. Mas não, eles são meus. Não, agora eu tô protegido. Agora eu tô totalmente protegido. Ó, ó, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Ó, ó. Ataquei. Olha isso. Olha isso, galera. Olha o poder que tem os nossos lobos. Olha só, essa abelha vai vir e aí agora meus lobos vão ir e... Atacar a abelha. Isso vai rolar com qualquer mob. Qualquer mob, qualquer mob que vier me atacar ou que eu atacar primeiro. Eles vão todos ir pra cima deles. Caraca, eles teleportam. Vocês têm poder de Enderman? Eu queria ter o poder de vocês. Eita, tá ficando escuro. Vai ficar de noite. Vamos embora, lobos. Vamos embora. Se bem que agora eu tô bem protegido, né? Eu quero até ver como é que vai ser de noite com esses lobos aqui. Mas pra isso a gente já vai voltando pra casa, porque senão a gente vai ficar perdido. Vamos lá, vem. O que vocês comem, hein? Eu acho que eu vi alguém falando que vocês comem carne podre. Ah, você comeu. Você também, mas mudou nada, né? Mas tudo bem, vamos embora. A vaquinha, a vaquinha, ó. Ó, vamos ver, ó. Ataquei a vaquinha. Vai lá, continua pra mim. Ah, meu Deus do céu. Eu amo o Lobo. Eu amo. Esse é o animal mais top de todos do Minecraft. Com toda certeza é o Lobo. Nossa, isso aqui ia ser bom pra série da Natália, hein? Lá no canal dela. Pra quem não sabe, a Natália é minha namorada. E ela, inclusive, apareceu aqui. Amor, olha isso. Eu tenho quatro lobos. Não acredito. Caraca, tem um filhotinho de lobo aqui. Pega, amor. Ah, eu acho que quando eu dei comida, eles cruzaram. Caraca, vem cá, Lobinho, vem cá. Mentira. Sério, olha isso. Ele tem um cabeçado. Ele é meu. Você tá batendo nele? Não, eu tava dando osso. Caraca. Agora eu tenho cinco lobos, amor. Não, amor, não tem, não. E um porquinho? E um porquinho. Não, um porquinho não é meu, não. Pega um porquinho. Pega. Vem cá, porquinho. Não, vai. Vai lá, Lobo. Nossa Senhora. Que isso? O filhotinho deu um fight, né? Eita, tá escuro. Deixa eu ficar escuro pra ver seus lobos. Tá de noite. Deixa, mas a gente já tem que ir pra casa de uma vez. Tem que estar pelo menos... Meu Deus, amor. Não tem nenhum lobo. Eu não consegui nem pegar um lobo no meu último episódio. Relaxa que na sua série você vai pegar um lobinho. Ele tem cinco lobos, gente. É muito injusto. Galera, depois desse vídeo, entra lá no canal dela e provavelmente ela vai postar um vídeo de Minecraft onde ela vai pegar um lobinho pra ela. Que pra você vai ser muito útil, porque você ainda não pegou as manhas de entrar numa batalha com os mobs. Aranha foi me bater, ó. Ah, até um porquinho. Eita, 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 eita. O Enderman está lá, eles. Olha lá, eles estão atrás do esqueleto, você viu? Eles estão matando o esqueleto. É incrível. Eles estão matando o esqueleto. Olha lá, eles estão indo atrás dele, ó. O esqueleto tá fugindo. Isso não é perfeito? Pra você vai ser perfeito isso. É, porque eu não tenho... O esqueleto sempre me pega, amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá fugindo por quê? Você não é o bonzão? É ótimo. Olha lá, o outro esqueleto fugindo também. Vai, bonzão. Vai, morreu. Que incrível, meu peito. Cadê o porquinho? Na sua série você pega o seu lobo, tá bom? É, cadê o porquinho? Ele sumiu. Não era seu? Você mentiu? Não, não era. Não, você mentiu. Agora sai, porque você não pode ter spoiler na minha série. Não, eu quero ver. Não, você não pode ter spoiler. Eu queria um lobo. Eu quero que você assista depois, quando sai. Eita, galera, eu me perdi. Eu me perdi, eu não sei mais pra onde é a minha casa. Meu Deus, me lasquei. Cadê meus lobos? Vem pra cá, pelo amor de Deus. Vocês não saem daqui, não. Tem alguém aí que tá com pouca vida? Você tá com pouca vida. Tá, vamos pegar alguns zumbis. E com o zumbi a gente consegue curar ele, entendeu? Curar os nossos lobos. Então vem cá, aninha. Vem cá. Pode vir, pode vir. Vai. Ataca ela. Ela tá vindo pra mim. Exploa. Ah, você tá querendo me pegar? Eu ataquei um lobo meu. Eu ataquei um lobo meu. Eu não tô acreditando nisso. Caraca, qual de vocês foi que eu ataquei sem querer? Meu Deus, eu preciso muito de zumbi. Mais carne de zumbi. Aquele zumbi não me drogou com carne de zumbi. Era pra ter me dropado. Aqui, ó. Tem mais zumbi ali, ó. Tem mais zumbi ali. Deixa eu pegar meu arco e flecha. Deixa eu tentar dar um tiro ali. Ah. Eita. Ah. Vai. Ataca. Ataca. Ataca, galera. Ataca. Isso. Boa. Boa. Ué. Cadê as caras? Vocês tão pegando a carne de zumbi comendo? Não é pra comer a carne de zumbi, gente. É pra eu pegar. Meu Deus do céu. Esfomeados. Meu Deus. Parece que vocês nunca viram um zumbi na vida. Uma carne de zumbi na vida. Olha lá, ó. Tem outro zumbi ali. Bora. Bora pegar o zumbi. Bora pegar o zumbi. Ataquei. Vai. Eu vou pegar a carne dele. Eu vou pegar. Peguei, peguei. Pronto. Agora eu vou dividir entre vocês. Tem que ser só pra quem tá com pouca vida. Cadê? Você tá com pouca vida. Beleza. Precisamos de mais zumbi. Mais zumbi. Tem mais zumbi por aqui. Cadê os zumbizinhos? Tá, vamos pra cá. Pra cá parece que tem mais mobs. Cadê os mobs? Quando a gente quer, não aparece, né, o zumbi. Mas quando a gente não quer, aparece a legião de zumbis. Que isso, véi? Até o filhotinho é bravo. Tá, vem cá, zumbi. Vem cá. Deixa eu acabar com você de uma vez. Beleza. Peguei sua carne. Ah, você quer vir pra cima de mim, né? Você só não contava com meus... Isso. Os meus lobs. E você? E você, creeper? Sai daqui. Vai lá, louco. Uai. Vocês não atacam o creeper, não? Uai. Caraca, eles não atacam o creeper. Tá, pera. Eu preciso atacar o creeper. Sem o creeper. Meu Deus do céu. Quase que o creeper explodiu dos meus lobos. Meu Deus. Foi quase. Foi quase. Tá, eu vou. Eu vou pra longe dos creepers. Tem um esqueleto ali. Na verdade, tem dois zumbis aqui. Beleza. Três zumbis aqui. Perfeito. Perfeito. Vai, louco. Vai. Isso. Eu peguei a carne. Eu peguei a carne. Vai. Próximo. Isso. Vai pra cima. Vai pra cima. Meu Deus. Foi. Foi. Cadê a carne? Peguei a carne. Peguei a carne. Próximo. Caraca, galera. Eu não tive que fazer nada. Nada, nada. Literalmente nada. Tá, cadê? Quem tá com vida baixa aí? Você. Mais um. Não, beleza. Tá tudo bem. Cadê? Quem mais? Você tá com uma vida baixa. Você. Quem mais? Quem mais tá com vida? Meu Deus. Sai. Sai. Sai, 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 sai. Meu Deus. Quem foi explodir? Quem? Você, o filhote. Você. Caraca, galera. O creeper explodiu perto dos meus lobos. Tá, vamos pegar mais um zumbi. Mais uns três. E aí a gente cura todo mundo e volta pra casa. Nossa, sai. Sai, 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 sai. Isso. Isso, 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 isso. Perfeitos. Isso. Isso. Vai. Atira em mim de novo pra você ver. Atira. Já era. Tá, galera. Agora eu tenho que... Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que descobrir onde é a minha casa. Entendeu? Eu tenho que descobrir. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Vai, gente. Vai, 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 vai. Isso. Tem muito zumbi aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu deixar ele me atacar. Isso. Aí acabou. Aí depois que ele me atacou, meu filho, é só os lobinhos pra cima dele. Olha lá, ó. Caraca, galera. Eu amo, amo. Meu Deus. Meu Deus. Calma, tá ficando difícil. Tá ficando um ambiente um pouco hostil aqui. Olha o tanto de zumbi que tá vindo pra cima de mim. O tanto. Meu Deus. Tá ficando... Tá ficando complicado. Tá ficando complicado. Deixa eu atirar nesse zumbi. Vai lá. Vai lá. Vai pra cima dele. Vai pra cima dele. Meu Deus. Vai pra cima. Vai pra cima. Nossa, mas na água é complicado, né? Na água fica complicado demais. Tá, vem pra cá, galera. Outro zumbi. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Meu Deus do céu. Preciso comer. Preciso me alimentar. Preciso recuperar. Pelo amor de Deus, louco. Vocês têm que me ajudar agora. Vocês têm que me ajudar agora. De onde veio aquele creeper? E vocês? Caraca, galera. Não, pera. Tá ficando uma coisa complicada aqui agora. Deixa eu pegar essa carne aqui e dar pros que tão ficando com pouca vida. Pronto. Beleza. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Eu quero te alimentar. Você também. Vem cá. Beleza. Beleza. Estão alimentando. Eita! Do nada o maranhão... Quer saber? Eu vou embora. Eles vão teleportar. Não vão? Então vem pra trás de mim. Vem. Vem. Vamos embora pra casa. Tá ficando um ambiente muito hostil. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Eu quero esse arco dele. Eita! Ai, galera. Eu não tô aguentando mais. É muito bicho. Eu quero o arco desse esqueleto. Vem cá. Vem aqui. Vai, vai, vai. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Vai. Vai, 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 vai. Tá quase. Vem cá. Vem aqui. Dropou? Ah, não dropou o arco. Poxa. Eu queria só o arco dele. Tá, enfim. Vamos continuar indo pra casa? Eu já me perdi, galera. Eu já me perdi totalmente. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar aqui na minha pasta de prints. Meu Deus do céu. Eu vou olhar na minha pasta de prints as coordenadas certinhas de onde é a minha casa. E aí eu volto com vocês. Tá, galera. Eu olhei as coordenadas e é 482 e menos 747. Alguma coisa assim. Então, beleza. Pra lá. Basicamente, é pra lá. Vamos pra lá. Cadê meus lobos? Meus lobos? Cadê os outros lobos? Ah, tá. Tem um aqui. Tá. Vamos pra lá. A gente vê quantos lobos a gente vai ter ainda. Meu Deus do céu. Será que eu perdi algum lobo nessa jornada? Será que eu tinha cinco lobos? Será que eu perdi algum? Eu tô acreditando se eu não é. Não é possível. Eu custei. Pelo menos dois eu tenho que ter. E eu tenho. Tem três aqui atrás de mim. Beleza que dois deles são infantis ainda, né? São crianças. Mas não tem problema. Ó. Já achei a planície. Já achei a planície. Tô perto de casa. Deixa eu comer aqui de novo. Beleza. Pra conseguir correr. Tamo voltando pra casa já, galera. Tamo quase em casa. Vamos lá. Voltando pra casa. É pra cá mesmo, não é? Deixa eu ver. É. Não. É pra cá mesmo. É pra cá. O caminho é esse. Vamos lá. Ó. Já achei o mar. Já achei o mar. Ó. Já achei as ovelhinhas ali, ó. A ovelhinha que eu deixei no mar uma vez. Então é pra lá mesmo. Cadê? Meu barco provavelmente vai estar aqui. Achei o barco. Meu Deus. Tá. Cadê os lobos? 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 Cadê os lobos? Tá. Só tem esses três mesmo? Só sobrou eles? Não tô acreditando. Tá. Beleza. Vamos voltar pra casa. E pelo menos a gente já vai ter os nossos lobos lá. Eu vou deixar dois lá em casa. Sempre sentados. Porque aí se eu perder um que vai sempre me seguir, eu posso, né, fazer eles se cruzarem e aí eles criam o outro lobo pra mim. Então eu tô feito. Vamos lá. Vamos voltar pra casa. Olha que bonito aqui da minha ilha. Eu tenho que arrumar só essa parte aqui agora que tá sem nada por baixo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Cadê os lobos? Cadê os lobinhos? Cadê os lobinhos? Lobos? Cadê vocês, lobos? Lobos. Ah, não. Não. Não brinca comigo. Cadê os meus lobos? Ai, meu Deus, galera. Eu não tô acreditando. Tá, tem muita carne e carne de zumbi aqui, inclusive. Deixa eu até pegar. Mas aonde estão os nossos lobos? É só isso que eu quero saber. Aonde eles foram parar? Não. Lobos? Galera, será que eles não spawnam aqui pra ilha? Será que eles ficaram lá? Calma. Deixa eu voltar. Cadê eles? Não, não tô acreditando nisso não, velho. Não, 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 não. Isso é impossível. Eles estavam atrás de mim. Eles ficam teleportando sempre pra mim. Por que eles não iriam teleportar dessa vez? Cadê vocês, lobinhos? Lobinhos? Era ali, não era? Lobinhos? Me fala que vocês ainda estão vivos. Aqui, teleportar agora. Caraca. Tá, então é o seguinte. Entra um aqui. Entra. Deixa eu pegar o barco. Entra nesse barco, tá bom? Entra nesse barco. Eu vou te levar lá pra minha ilha. Vem. Entra nesse barco. Você que é o maiorzão, entra aí. Deixa eu pôr o barco. Ei, boa, 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 boa. Depois eu volto pra buscar vocês, pequenos, picuxos. Deixa eu levar primeiro o grandão. Vambora, grandão. Ai, sério que eu vou ter que levar eles desse jeito agora? Você não é legal. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos levar ele pra casa. Pelo menos um lobo. Eu já botei na minha casa. Entendeu? Um lobo. E ó, lembrando, hein? Eu quero que vocês me ajudem a dar um nome pro nosso lobo. Temos que dar um nome pra ele. Porque agora ele vai nos acompanhar em toda a nossa jornada. Deixa eu quebrar aqui. Vem. Ah, os pituxos vieram. Os pituxos vieram dessa vez. Então agora os três estão aqui com a gente. Caraca, galera. Tá, vem aqui pra casa. Deixa eu te apresentar a minha casa. Vem cá. Aqui é a entrada principal, tá vendo? Entra aqui pra você conhecer. Vem. Ai, tem que abrir. Vem, vem. Vem. Conhecer. Ó, o pituxo já veio. Deixa eu sentar. Senta aí também. Quietinho na frente da minha cama. E o outro pituxo? Cadê o outro pituxo? Pituxo. Pituxo. Aqui, você tá aí. Vem cá. Vem cá, pituxo. Vem cá. Vem cá. Aqui é a minha casa. Pituxo. Vem, pituxo. Vem, vem, vem. Entra. Entrou. Entrou. Pituxo 2. Pituxo 2. Pituxo 1 e Pituxo 2. Meu Deus do céu. Ó, esses são os nomes deles. Pituxo 1 e Pituxo 2. Esse aqui eu vou deixar pra vocês escolherem o nome, tá bom? Igual vocês escolheram lá do cinzento, faz o seguinte. Provavelmente eu tô postando no meu Instagram agora uma caixinha de perguntas. Onde vocês vão mandar sugestões de nomes para esse nosso cachorrinho novo. Fechou? Manda sugestões que no próximo episódio da nossa série de Minecraft eu vou revelar qual vai ser o novo nome dele. E vou inclusive revelar quem foi que me deu a ideia do nome dele. Fechou? Eu vou escolher. Então entra no meu Instagram e fala, coloca lá na nossa caixa de perguntas. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Senão o episódio vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar bastante like. Porque é com o like que eu vejo que vocês amam essa série. Fechou? Então deixa bastante like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque nós temos vídeos todos os dias aqui pra vocês. Fechou? Ó. Então é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti